Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Atenção! Sai o edital do concurso de agente administrativo de Calcaia. Nível médio e a tua chance de ingressar no serviço público. Inicie a tua preparação agora com desconto incrível de 43% no nosso curso completo para agente administrativo. O Tiradentes Online oferece a fórmula perfeita, teoria e resolução de questões. Fórmula responsável por centenas de aprovações nos concursos nas áreas administrativas. Então não perca tempo. Garanta agora o seu desconto e clique no link para você começar a estudar rumo a tua tão sonhada aprovação. Atenção! Sai o edital do concurso de agente administrativo de Calcaia. Nível médio e a tua chance de ingressar no serviço público. Inicie a tua preparação agora com desconto incrível de 43% no nosso curso completo para agente administrativo. O Tiradentes Online oferece a fórmula perfeita, teoria e resolução de questões. Fórmula responsável por centenas de aprovações nos concursos nas áreas administrativas. Então não perca tempo. Garanta agora o seu desconto e clique no link para você começar a estudar rumo a tua tão sonhada aprovação. Muito bem pessoal, tudo tranquilo com vocês, tudo em ordem? Espero que sim, vamos lá. Eu sou o professor de Castro, professor de língua portuguesa aqui do Tiradentes Online e você certamente futuro aprovado, futuro aprovada no seu próximo concurso. Eu não tenho dúvida disso. Até porque você está trabalhando para isso, né? É um processo e nós todos chegaremos lá com certeza. Cada um ao seu tempo, obviamente. Vamos lá então? Bom, nosso tema hoje é fonética. Pois é, o fonética é um assunto que geralmente é um pouco indigesto. A gente tem uma lembrança muito passada, muito pretérita desse tema, porque foi aquele tema que a gente pela primeira vez ali lidou quando a gente era ali criança, né? Então, geralmente é muito confuso e de fato, para uma criança, os conceitos fonéticos são difíceis, são bastante difíceis. Então, nós temos aí uma resistência inevitável já nesse ponto de partida. Ou seja, tema chato, tema ruim, é... Ah, pois é. Então, vamos quebrar aí essa capa de resistência, essa casca aí, para a gente poder começar. E você vai entender hoje, você vai ver, você vai sair daqui entendendo o que é o tema fonética, tá bom? Então, vamos dar uma sumidinha aqui, some comigo, um, dois e... Olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença disso daqui. Parece uma coisa meio besta, né? Assim, fonema e letra. Mas, olha, a gente vai trabalhar hoje muito com isso daqui, ó. O fonema está aqui e a letra está aqui, ó. Aqui é um desenho do olho, tá? Não é lá um desenho muito bom de olho, mas é um desenho de olho. É um olhinho. O que eu quero muito que você faça hoje é que você não misture os raciocínios. Olha aqui para mim um pouquinho. A gente vai falar de coisas que são abstratas, né? São sons a todo momento. Só que você, em muitas situações, vai enxergar letras. O que é importante você entender agora é que a letra nunca... Veja, é muito forte o que eu vou dizer. Uma letra nunca, mas nunca consegue dizer o que um fonema diz. Porque o fonema, ele é sonoro, né? O fonema, ele tem variações, ele tem vibrações. Se a gente for pensar aqui na física, né? A gente tem uma onda, né? Quando a gente produz um som... Tipo quando você está ali mandando um áudio no seu WhatsApp, você, quando dá ok e clica no áudio, você nota aquela ondinha, né? Para lá e para cá. São fonemas, né? A letra não tem isso. A letra, ela é material, né? A letra a gente pode ver, a gente pode tocar na letra. Se você fizer uma letra de gesso aqui, você toca na letra, né? Você pode morder essa letra, você pode quebrar essa letra. Mas com o som, ninguém consegue fazer nada disso. Então, o som, ou seja, o fonema, ele é muito mais amplo do que a letra. Então, é importante você, primeiramente, saber assim, sempre a letra estará à frente, tá? E o fonema, sempre atrás. Então, esse passo é o passo, assim, que abre bem os trabalhos, tá certo? Então, vamos trabalhar mais com a audição e menos com a visão. Mas os dois estarão conectados. Só que eu quero mais apuro aqui e menos apuro aqui na visão. Fechou? Então, agora vamos sumir de novo. Some comigo. Olha aí, ó. Então, eu vou ler aqui a definição pra vocês. O fonema não deve ser confundido com letra. Já falamos sobre isso. Na língua escrita, representamos os fonemas por meio de sinais chamados de letras. A gente representa, né? Representamos, ok? Portanto, letra é representação gráfica do fonema. E aí, eu coloco um exemplo, né? Na palavra sapo, por exemplo, a letra S representa o fonema S, né? Que a gente lê assim, ó. Já na palavra brasa, olha só. A letra S representa o fonema Z. Lê-se Z, que você já sabe. Então, você já percebe como a letra S, ela já perdeu aqui, né? Porque eu posso representar o fonema S ou eu posso representar o fonema Z. E aí, a letra já ficou pra trás, né? Porque o som, ele foi muito além e conseguiu transmitir um outro valor fonético. Beleza? Muito bem. Sigamos aqui. Olha, é importante a gente entender isso aqui também. Que às vezes o mesmo fonema, o mesmo fonema, o mesmo som pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto. Isso é muito normal e quem adora fazer isso é o fonema Z. Aliás, ó, toda vida que a gente usar assim, ó, isso aqui usar duas barrinhas, a gente tá falando do fonema, do som, tá bom? Então, essas duas barrinhas aqui querem dizer exatamente isso. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que eu escrevi pra vocês, ó. Ó, vamos pegar a palavra zumbido. Se a gente pegar a palavra zumbido, a gente tem aqui a letra Z, não é, ó? Tá aqui ela, a letrinha Z, e a gente tem o fonema Z, ok? Na palavra casebre, a gente tem a letra S, como vocês estão vendo aqui, né? E o fonema é Z. A gente tem a palavra exato, a letra X, e o fonema também é Z. Então, tá vendo como o fonema, ele consegue, o fonema Z, ele está presente nessas três letras distintas. Então, isso é uma característica notável do fonema Z, a questão, olha aqui pra mim, pode pedir exatamente isso. Ela pode perguntar assim, ó, marque a opção em que as palavras, todas as palavras apresentam igual fonema. Aí você vai ler lá três palavras com três letras distintas, como por exemplo aqui, zumbido, casebre, exato. Mas você vai ter que reconhecer, ah, que o fonema Z está presente em zumbido, o fonema Z está presente na palavra casebre, o fonema Z está presente na palavra exato. Então, é isso que a questão quer, ela quer que você identifique o som e não a letra, fechou? Viu a importância de diferenciar as duas coisas? Vamos seguir, some comigo, some comigo. Olha só o próximo ponto, gente. O contrário também acontece, ó, em outros casos, a mesma letra pode representar mais de um fonema, como a gente viu até abrindo os trabalhos, né? Olha só aqui, ó, temos a mesmíssima letra, coloquei aqui quatro evidências, ó. Palavra texto. Bom, vocês viram que eu já pronunciei a palavra texto. Ó, tá vendo esse símbolo aqui, esse símbolo que parece uma nota musical, né? Esse símbolo aqui, na verdade, não precisa você ficar noiado com isso, tá? É o nosso X, é o fonema X, né? Quando você diz texto. Professor, eu sou aqui, eu sou do Nordeste. Se você é nordestino, você vai falar texto, né? Se você, ah, eu sou carioca, então é texto, é que é texto mesmo, carioca, não tem nem como. Agora, eu sou do Paraná, eu sou de São Paulo, eu sou de, é, sou do Rio Grande do Sul. Aí você vai falar texto, né? Ó, a mesma letra, aqui tem dois fonemas diferentes. Para aqui, olha pra mim. Professor, e esse negócio de lá numa região é texto e numa outra região é texto? Isso vai cair em prova? Não, fica tranquilo. Eles não vão cobrar essas mudanças regionais. Isso aqui é só pra você saber que a letra X, dependendo da região, tem fonemas diferentes. Aquela história, o fonema é muito maior. O fonema, ele tá sempre além da letra, né? A letra é sempre refém, né? É como se o fonema usasse a letra só pra, de vez em quando, parar. Mas ele tá ali, olha, tô usando você, letra X, mas eu vou usar aqui a letra S, eu vou usar ali a letra Z. Vou aí, vai mudando. Então, o fonema, ele não pertence exatamente a uma única figura. Então, ele tá sempre se alterando, tá bom? Some comigo de novo. Vamos lá. Exemplo, tá aqui o fonema Z. Xícara, o fonema X de novo, que é aquele Xzinho que a gente dizia. E nexo. E aí são dois fonemas, é bom que se diga, tá? Aqui é um fonema e aqui é outro fonema. O fonema K e S. Porque a gente pronuncia não um, mas sim dois sons, como vocês percebem. Muito bem. Aí chegamos a um ponto interessante, ó. O número de letras nem sempre, o número de letras nem sempre coincide com o número de fonemas, né? E as bancas adoram pedir isso. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um experimento. Olha só. Olha aqui pra mim, por favor, um pouquinho. Eu vou apresentar no primeiro momento o que um candidato que não tem muita teoria de fonética faz pra contar fonema. Ele sofre, viu? Porque pra contar fonema sem teoria, você tá ligado no analógico total, sabe? Como se você estivesse, assim, jogando, assim, aquele videogame lá dos anos 80 ainda, sabe? Se você tá nos anos já de 2023, você tá jogando um videogame dos anos 80. Então, o modelo analógico aqui, ele é bem difícil. Você corre um risco grande de errar, tá bom? Você corre um risco imenso de perder uma questão. Mas eu quero mostrar como é que é no modelo analógico e depois eu vou mostrar no modelo, assim, moderno, tá? Que é com a teoria pra você ficar mais seguro. Então, vamos lá ver? Some comigo aqui, ó. No modelo analógico, você teria que notar que na palavra planta, a gente tem seis letras, mas apenas cinco fonemas. Bom, como é que você faria essa contagem, professor? Olha, contando nos dedos, nos dedinhos, uma a um. Você ia colocar assim, ó, a palavra planta, por exemplo. Eu tô escutando a letra P, aí você vai ter que conferir. É, tô escutando a letra P. Tô escutando a letra L, mais ou menos, é plan, então tá aqui a letra L, né? Tô escutando a letra A, aí você vai dizer, tô. Aí eu vou dizer, tá não. Aqui já temos um erro, ó. Você não escuta a letra A, você escuta a letra ã. Isso quer dizer que a letra N não aparece. Entende? Você escuta assim, ó, plantar, né, ó. É assim que você escuta. Então, no teu ouvido, a palavra planta, ela aparece desse jeito aqui, ó. Você enxerga assim, ó. Olha como é que teu olho, teu olho concebe esta palavra. O teu olho, teu olho, você tá olhando agora, você tá olhando isso aqui, né, ó. Planta. Só que o teu ouvido, no teu ouvido, ela é assim, ó. Planta. Tá vendo, ó. E aí cada letrinha dessa é um som, ó. O som de P, o som de L, o som de A, o som de T, o som de A. Então aqui a gente tem cinco fonemas, como vocês estão vendo. Isso aqui é a contagem analógica. É a mesma coisa do anexo, ó. A gente vai fazer a mesma coisa com o anexo. Você, ah, tô escutando A, tô escutando N, tô escutando E, tô escutando X. Não, você não tá escutando X. Anexo, você tá escutando K, S, I, U. Anexo, é assim que você pronuncia a palavra. Aí você conta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis fonemas, beleza. Método analógico aqui, tá bom? Método analógico, perigosíssimo. O mesmo com galho, né? Você vai contar cinco letras, mas quatro fonemas, porque você vai escutar assim, ó. Você vai escutar I. Ah, como é que aparece galho no teu ouvido? No teu ouvido, galho, é assim, ó. Gá. Aí não é L nem H. É um som diferente, né? Esse som I, ele é representado por um Y de cabeça pra cima, né? Não de cabeça pra baixo. É, de cabeça pra baixo, é isso mesmo. É um Y de cabeça pra baixo. Tô ficando maluco. É o Y de cabeça pra baixo. É isso aqui, ó. Galho. Olha como é no teu ouvido, né? Um G, um A, um Y de cabeça pra baixo, que é um I e um U. Isso aqui tudo é um modelo analógico, tá? Isso aqui, você não vai fazer isso aqui na prova, não. Só pra dizer, tá? Eu só tô provando como esse caminho aqui é um caminho perigoso, difícil. Hoje, quatro letras, mas três fonemas. Ah, porque o H não tem, não tem som. No ouvido da gente hoje é assim. Hoje, olha, olha como é no teu ouvido. É verdade, no ouvido da gente é assim, professor. Hoje é assim. Hoje, olha como é no olho, né? É legal essa coisa, né? Na escrita é H, O, J, E. No ouvido é hoje. Olha como é diferente, né? E por fim, compra. No olho da gente é assim. No ouvido da gente compra é diferente, ó. É um K, você não escuta a letra C, você escuta o fonema K, você escuta o fonema O, N, O, I, M, né? P, R, A. Olha só como é no teu ouvido. Compra é assim, ó. No teu ouvido compra é desse jeito, no teu olho compra é desse jeito. Então, isso tudo aqui, volta aqui pra mim agora, olha pra mim, ó. Esse modelo não é o modelo que a gente vai usar na prova. Trabalhar assim demora, chance de erro imensa. Como é que a gente vai trabalhar? Agora a gente vai começar a organizar a nossa casa. Porque lá você vai usar uma fórmula e essa fórmula ajuda pra caramba. Some comigo? Vamos lá. Bom, saindo daqui, agora a gente entra nos conceitos. Gente, são esses conceitos que serão importantíssimos. Já vou dizer. É o conceito de dígrafo e de dífono. Se você entende o que é um dígrafo, a gente vai ganhar muita força pra contar fonema, meu povo. Então, vamos lá. O que é dígrafo? Eu vou resumir a coisa aqui. Vamos primeiro ler aqui o enunciado, a definição. O dígrafo ocorre quando duas letras representam um único fonema. Então, assim, ó. Dígrafo, duas letras, um fonema. A formulinha é essa, ó. E aí, vamos lá. A segunda letra é chamada de diacrítica, né? Ninguém cobra isso, mas coloquei aqui só pra dizer. A letra de acrítica é a letra morta. É a letra que some nesse processo. Duas letras que viram uma. Então, uma sempre desaparece. Essa que desaparece é a letra de acrítica. Muito bem. Os dígrafos podem ser consonantais ou vocálicos. E aí, os consonantais, né? Há dois grupos de dígrafos, três, na verdade, grupos de dígrafos consonantais. O primeiro grupo é o grupo dos dígrafos que são bem tranquilos. Aqueles que você diz assim, professor, eu conheço, é verdade, CH. Agora eu tô me entendendo, ó. O CH, o LH, é isso aqui pro unto. É essa galerinha aqui. Porque o CH é o som de CH. O LH é o som de LH. O NH é NHE. O RR é R. O SS é SA. Né? S. Pronto. Entendeu? Agora, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo de dígrafos é o grupo que eu chamo dos dígrafos chatos. Que é esse aqui, essa galera aqui, ó. O SC. Que é que isso aqui na ortografia dá um trabalho danado, né? SC, SC, cedilha. XC, XS. Tá vendo aí, ó? Essa galerinha aqui é uma galerinha um pouco chata mesmo. Entendeu? Essa galerinha aqui, ela atrapalha a vida da gente. Tá bom? Mas também são dígrafos. E o terceiro grupo é o terceiro grupo que eu chamo dos dígrafos... É... Não tão conhecidos. Né? Então a gente tem aquela galera que é bem conhecidona. Que é o CH, LH, NH, R, 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 S,S. Os chatos e aqueles dígrafos que... Isso aqui é dígrafo, professor? É. E aí, ó. Todos eles operarão na margem de um único fonema. Olha a palavra guerreiro, ó. Você tá vendo duas letras, né? Tá vendo duas letras, né? Mas você está escutando o som de G e o som de U? Eu duvido. Olha pra mim. Você, por um acaso, está escutando a palavra gu-erreiro ou é gu-erreiro? Você acabou de me responder. Gu-e. Não é gu-e. Né? Porque se você escutasse o U, era U. Gu-u, ó. Gu-erreiro. Então esses dois se juntam. Gu-e. O re é a conversa. Isso aqui é dígrafo. O R e R do guerreiro nem se fala. Re. Os dois R se transformam no fonema re. E, portanto, temos a presença de dois dígrafos aqui. Fechado? Some comigo de novo. Vamos lá, ó. Tá aqui o som de gu-e. Vou representar com a letra G aqui, ó. E aqui o som de R é um rezinho aqui. Olha aí, um único fonema. Queda tem som de K. É ou não é? Queda. Ó, o Q-U aqui. O Q-U tem som de K? Tem? Você escuta o U? Claro que não. Você não fala queda. Chave tem som de X. O nhoque é um N com um T em cima. Vou inventar assim. Não é assim que a gramática trata, tá? Mas a gente inventa assim, ó. O Q-U tem som de K. Olha aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é dígrafo. Nhoque, né? Arrastão, um R só. Ó, um som de R. O assado, um som de S. Exceção, um som de C. Né? Um som de C, ó. Exceção. Um som de C cedilha por aí. Exudar, que significa transpirar. Tem som de Z. Exudar. Exicar. Exicar não é dar zica nos outros, não, tá? Exicar é absorver. Exudar. Exudar. Aqui, ó. É transpirar. E exicar é absorver. Descendente, som de C. Excitar, som de C também. E aí, vocês estão vendo como são os dígrafos consonantais. Professor, por que os dígrafos são chamados de consonantais? Ora mais. Porque a gente tem consoantes em sua maioria, né? Com a exceção do GU e do QU, que tem aqui duas vogais. Todos os outros compostos apenas de consoantes. E o som que fica, o som que prevalece, é sempre um som consonantal. Então, tem que ser um dígrafo consonantal. Duas letras e o único fonema. Tá, mas os dígrafos podem ser também vocálicos. Podem. Aqui é muito legal, ó. Os dígrafos vocálicos, eles são bem simples. A dica que eu dou é essa daqui, ó. Você vai ter A, E, I, O, U. Olha só. A, E, I, O, U. Mais, mais, M, N. Pronto, ó. E o resultado disso aqui vai ser essa galera aqui, ó. Anota assim, que é bem legal de anotar, ó. A, E, I, O, U. Calma, não termina ainda não, tá? Termina ainda não. Agora sim, agora sim eu vou colocar, ó. An, E, I, O, U. E eu vou colocar aqui as barrinhas pretinhas pra indicar que são fonemas, tá vendo, ó. Então, quando você tem a combinação, A, E, O, U, mais, M, O, N, você vai ter o som An. E esse som é exatamente o dígrafo. Agora, vocálico, porque entre uma vogal, A, E, O, U e a consoante, o som que prevalece é o som de uma vogal. Então, a gente tem exatamente aqui, ó. Ampo, tá vendo, ó. Anta, tá vendo, ó. Empresa, tá vendo? Imbatível. Ombro. E é dígrafo tudo isso, tá? Onda. Umbigo. Untar e assim por diante. Detalhe importante. Professor, então, é sempre, 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 sempre? Mais ou menos. Há controvérsias, né? Tava, tava imaginando. Nunca pode ser tão fácil assim, professor. Vamos lá ver, ó. Cuidado, tá? Existe uma coisa que eu não reparei, mas que eu vou reparar agora. Você pode prestar atenção que depois do A, M, A, N, sempre nós temos aqui uma consoante. Quer ver, ó. Vem cá comigo, ó. Depois do A, M tem P, depois tem T, depois tem P de novo, depois tem B, depois tem B, D de dado, B de bola, T de tatu e assim por diante. Estão vendo? Quando depois do A, I, O, U seguido de M, N aparecer uma consoante, vai dar samba. Vai acontecer isso daqui inevitavelmente. Ou seja, dígrafo vocálico. Mas se depois do A, N não aparecer, e aparecer uma vogal, aí vai mudar a conversa. Vem cá, me ajuda aqui, por favor. Me ajuda aqui. Preciso de você agora, ó. Antes aqui o fonema é assim, ó. An, tá vendo? Isso aqui é um dígrafo. An, tá vendo? An, T, tá vendo? Então isso aqui é um dígrafo. An, por conta do T. Agora, no anotar não é assim, meu povo. Você pode até perceber isso separando as sílabas, ó. Separa as sílabas de antes, como pra mim. É outra coisa, tá? Separa as sílabas. An, T, tá vendo? Separando as sílabas, tá vendo? Olha onde é que tá o N. Tá grudado no A, né? No anotar, se a gente fizer isso, vai ficar assim, ó. A, no, tá. Você tá vendo que o A não tá junto do N? Exatamente, porque agora nós temos uma vogal, ó. E quando tem vogal, aí não vai rolar o dígrafo, não. E você sabe disso, ó. Até porque a pronúncia vai ser assim, ó. A, no, tá. E outro, ó. Você não tá pronunciando an, tá, né? Eu preciso anotar isso daí, professor. Não, você não diz. Eu preciso anotar, né? Portanto, isso aqui é o tal do dígrafo vocálico. Deu pra perceber? Muito bem. Aí, agora, vamos ao conceito de dífono. É, o conceito de dífono é bem interessante. É assim, ó. Sabemos o que é dígrafo, né? O dígrafo pode ser consonantal, tá aqui, dividido em três grupos. Ou os dígrafos podem ser vocálicos, que é essa galerinha aqui. Aí, ó, U mais M e N. Bom, aí, professor. Bom, agora a gente vai falar do dífono. E o dífono é quando a letra X representa o som de K e S. Na verdade, agora aqui é assim, ó. É uma letra, só que a única, é uma sempre letra, apenas é letra X. Com dois fonemas, o fonema K e S. Olha só o exemplo de dífono aqui, ó. Você está ou não está ouvindo aqui dois fonemas, gente, ó. K e S, ó. Triplex, né? Tóraxi, ó. Tórax, né? Nexo, né, ó. Léxico. E assim por diante. Então, o nome disso aqui é dífono, todo X que tem, que representa os fonemas K e S. Dífono são dois fonemas, dois sons. Aí vem a dica, olha aqui pra mim. O senhor começou no analógico, fazendo aquela contagem lá cansativa, perigosa. Agora a gente vai pro digital. É, a gente vai agora pro digital. A gente vai exatamente aqui apresentar, como vocês estão vendo, essa fórmula. Vamos ver a fórmula aqui? Vamos ver como é que essa fórmula funciona? Bem simples. Vem cá comigo, ó. E aí, candidato que vai passar, que é você, que é profissional, vai usar essa formulinha aqui. O NF é o número de fonemas. E a gente calcula sempre assim, ó. O número de fonemas é igual ao número de letras, menos o número de dígrafos, mais o número de dífonos. Muito simples. Hum, entendi não, professor. Vamos ver exemplo? Vamos começar com um exemplo bem simples aqui. Bem simples. A palavra casa. Quero contar os fonemas da palavra casa. Quantas letras temos? Quatro letras, menos. Quantos dígrafos nós temos aqui? Duas letras com um único fonema. Vixe, nenhum, professor. É ok. E quantos dífonos nós temos? Dífonos? X com som de carretes? Nenhum também. Ah, então são quatro fonemas. Só isso. Entendeu? Perfeito? Ok. Vamos pegar a palavra táxi agora. Táxi. Quantas letras? Quatro letras. Menos. Quantos dígrafos? Nenhum dígrafo, professor. Nenhum dígrafo. Ok. E quantos dífonos nós temos? Temos um dífono que os X tem som de KS. Ah, então pronto. Então nós temos cinco fonemas aqui. Tá vendo? Deu pra ver? Vamos colocar a palavra antes. Antes. Quantos dígrafos tem? Quantas letras tem antes? Tem quatro letras? Não, professor. Tem cinco letras. Ok. Cinco. Temos algum dígrafo aqui? Dígrafo. Eu tô vendo aqui. An. Não é, professor? An. Exatamente. Então. Quatro menos um. Hum. Mas. Temos algum dífono. Vocês escutaram um barulhinho aí, meu povo? Esse barulhinho aí foi que eu espirrei. Olhem pra mim aqui, pra vocês observarem a cara de quem acabou de espirrar. Vou tomar até uma água. Perdão. Desculpe-me. Eu tentei aqui segurar de tudo. Quanto foi, gente? Mas você escutou um barulhinho. Professor, o que foi isso? Pois é. Tô até aqui, ó. Eu fiz tanto esforço pra segurar o espirro que eu lacrimejei. Ha, 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 ha. Hum. Não acontece isso aí, viu? Isso a Globo não mostra, né? Mas a gente mostra aqui no Tiradentes. Ha, 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 ha. Então, na próxima vez, eu vou pedir a câmera pra aparecer, pra você rir de mim, tá bom? Vamos sumir agora? Suma comigo, gente. Olha só. Então, agora a gente tem antes. Vocês estão vendo aí. Cinco letrinhas, né? Um único dígrafo. Zero dífono. Ah, então aqui a gente tem quatro fonemas. É uma matemática, entendeu? Bem simples. Você não precisa ficar contando ali. Ah, meu Deus. Tô escutando essa letra aqui. Tô escutando. Ah, vamos lá. Livraria. Quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Menos. Quantos dígrafos eu tenho? Nenhum, professor. Livraria nenhum dígrafo. Quantos dífonos nós temos? Dífonos? Nenhum também. Então, pronto. Então, temos oito letras e oito fonemas. Opa. Oito letras e oito fonemas. Pronto. Bateu, bateu. Entendeu? Bateu, bateu. Oito fonemas. Oito letras e oito fonemas. Campo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco. Temos algum dígrafo. Temos. An. Menos um. Dífono, zero. Quatro fonemas. Guerreiras. Temos quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Menos. Guê. É um dífono, né? Um dígrafo, perdão. Re... O RR. Guerras. Temos aqui. Também dois dígrafos. Então, para ainda. Guerras, eu tenho sete letras, menos dois dígrafos, mais zero dífono. Resultado disso, cinco fonemas. Complexo. Quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito menos. Temos dígrafo? Temos sim. Um. Menos um. Temos dífono? Temos o X com som de KS. Resultado disso, oito fonemas. Oito menos um, sete. Mais um, oito. Pronto. Oito fonemas. Coincide. O número de letras é igual ao número de fonemas. E sentir... Muita gente pergunta assim, professor, o R final dos verbos a gente não conta, né? Claro que conta, meu povo. Sentir. Quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis menos. Temos dígrafo? Temos. Em. Então, menos um. Temos dífono? Não. Nenhum dífono. Mais zero. Resultado disso, cinco fonemas. Professor, me diga uma coisa. Vocês entenderam? Viram como é de boa? De boa, né? Professor, isso aparece uma palavra iniciada por H em tipo hoje. Pois é. Aqui a gente vai ter que... É uma exceção. Olha aqui pra mim. Com o caso do hoje, é diferente. A primeira coisa que eu tenho que lembrar você é que HO, esse H que inicia palavras seguido de uma vogal, isso aí não é... parece dígrafo, mas não é. De fato, quando eu leio a palavra hoje, professor, H e O, os dois juntos, é um único fonema. Não é um dígrafo, não. Não, a gramática não entende assim. A letra H só fará parte de dígrafo lá no CH, LH e NH. Entendeu? Do contrário, não rola. Palavras como hoje, não é? O dierno, é... que mais? É... é... hematófago, tá bom? Etc. Você não utiliza, você não pensa assim, ah, esse H é... esse HO, isso aí também é dígrafo. Não, não conta. Como é que eu vou fazer então, professor? Você vai fazer o seguinte, vamos lá. Some aqui comigo, ó. Você vai simplesmente fazer o seguinte. Quando você for contar as letras, você vai fazer o seguinte, você vai desligar isso aqui, ó. Finge que não existe. Pronto. Agora vamos fazer a fórmula. Vamos usar a fórmula agora? Agora sim, ó. Quantas letras eu tenho? Professor, o H conta? Eu acabei de desligar o H. Desliguei o H, ó. Quantas letras... opa, quantas letras a gente tem? Eu tô vendo aqui... Uma, duas, três. Desliguei o H. Três. Quantos dígrafos? Zero. Quantos dífonos? Zero. Então quantos fonemas? Três fonemas. Pronto, ó. Deu pra perceber? Herança. Vamos pegar aqui a palavra herança pra fechar. Herança. Olha aí, ó. Quantas letras tem herança? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete menos. Não, 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 não. Você já tá errando. Não, não é assim. O combinado foi outro. Esquece o H. Ah, agora vamos contar. Esquece o H. Uma... Agora isso aqui eu vou até apagar aqui, ó. Pra não entrar no jogo. Pronto, esquece o H. Agora sim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, agora tem sete aqui, ó. Tudo bem. O H não entra, né, professor? O H não entra, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É seis, meu Deus do céu. Ficando é doido. É um espirro ainda, né? Seis letrinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ok. Seis menos. Temos algum dígrafo aqui? Temos, né, ó. ã, ã. É verdade. Temos ã. Menos um. E dífono. Não, não tem X com som de cais. Nem X tem aqui. Então, pronto. Temos quantos fonemas aqui? Cinco fonemas. Deu pra perceber, ó? Beleza? Então, é isso. Olha pra cá. Vamos dar uma paradinha. E a gente vai, na sequência, continuar com o tema fonologia. Fonesc fonologia. É isso aí. Acho que você tá entendendo. Sim? Sim. Que bom. Então, vamos lá. A gente volta já. Atenção. Saiu o edital do concurso de agente administrativo de Calcaia. Nível médio e a tua chance de ingressar no serviço público. Inicie a tua preparação agora com desconto incrível de 43% do nosso curso completo para agente administrativo. O Tiradentes Online oferece a fórmula perfeita, teoria e resolução de questões. Fórmula responsável por centenas de aprovações nos concursos nas áreas administrativas. Então, não perca tempo. Garanta agora o seu desconto e clique no link pra você começar a estudar rumo a tua tão sonhada aprovação. Atenção. Saiu o edital do concurso de agente administrativo de Calcaia. Nível médio e a tua chance de ingressar no serviço público. Inicie a tua preparação agora com desconto incrível de 43% do nosso curso completo para agente administrativo. O Tiradentes Online oferece a fórmula perfeita, teoria e resolução de questões. Fórmula responsável por centenas de aprovações nos concursos nas áreas administrativas. Então, não perca tempo. Garanta agora o seu desconto e clique no link pra você começar a estudar rumo a tua tão sonhada aprovação. Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação.